DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Léo, de Brusque, Santa Catarina DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto Fica várias delas, no grau, no grau, só não passa mal no grau, nós fiquem uma bebeca Every second, every minute O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Every second, every minute Every second, every minute Chamou no grau, cuidado, chucar pra nós dar boa moda Every second, every minute No baile, caminha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua Meio duas quenga brisada, pedindo, posto pina garupa Every second, every minute Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Então vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Every second, every minute O Henrique foi bolado com duas chucas na garupa O Henrique Bernardo falou que dessa vez não é sem putaria não, tá? DJ TH falou que tá tudo liberado É a nova geração da putaria Então é com putaria Com putaria? ok Ccomputaria E na ruinha ela senta na pica Na pica E na casinha ela senta na pica E naasmagotis ela senta na pica Deu três horas da manhã e a sacanagem tá fluindo No baile da Birimbau elas tão todas se exibindo Vai no pau, vem no pau Vou tacar o peru na piranha da Birimbau Vai no pau, vem no pau Vou tacar o peru, que saudade do principal O piranha vou te dar moral, o piranha vou te dar moral Roça essa buceta aqui no cingado mal O piranha vou te dar moral, o piranha vou te dar moral Vai, roça essa buceta aqui no cingado Quem tem amiga piranha abraça ela Tu fala pra ela assim amiguinha Tô com um apelido novo pra você Tu fala assim, porra Ei amiguinha, como quer que eu te chame De piranha, piranha, piranhona, putiane Ei amiguinha, como quer que eu te chame De piranha, piranha, piranhona, putiane Vai, ei amiguinha, como quer que eu te chame De piranha, piranha, piranhona, putiane Every second, every minute Man, I swear that she can get it Say if you a mad bitch, put your hands up Every second, every minute Man, I swear that she can get it Say if you a mad bitch, put your hands up E aí